A catarata é um processo de opacificação de uma lente natural que nós temos no olho, chamado cristalina. Ela, no momento que passa a interferir com a qualidade visual, ela é classificada como uma catarata que eventualmente poderá precisar de uma abordagem de natureza cirúrgica. Catarata é o pacificação de uma lente natural, que é o cristalina. Glaucoma é uma alteração no nervo óptico, em geral associada com o aumento da pressão intracular, muito embora exista também glaucoma de baixa pressão. São entidades médicas absolutamente diferentes e independentes. Quando ela nasce ou está presente desde o nascimento da pessoa. Então é uma catarata congênita. A questão é que às vezes ela surge mais precoce, em outras ocasiões ela surge mais tardiamente. Mas é uma alteração que nasce com o paciente. A catarata é uma alteração que acontece dentro de uma estrutura que fica para dentro do olho. Na realidade o pterígio é uma proliferação fibrovascular que acontece fora do olho. A relação é que parece que ambas as entidades, que são absolutamente independentes, elas acontecem por estímulo justamente da radiação ultravioleta. Daí o fato de nós recomendarmos a todas as pessoas a utilização de filtros solares, que nos casos são os óculos escuros. Em geral a catarata é fruto do envelhecimento. Entende-se que há uma alteração metabólica que pode precipitar o desenvolvimento da catarata. Falei a respeito da importância também da radiação ultravioleta, que pode estimular o processo desta opacificação da lente natural cristalina. Existem doenças que têm no seu curso uma incidência que leva a uma maior prevalência da catarata, como é o caso do diabetes. Existem medicamentos que podem, de certa forma, também concorrer para uma evolução da catarata de uma maneira um pouco mais presente, como é o caso do uso indiscriminado de corticoides. Em geral, o paciente sente um incômodo na qualidade visual, que pode estar sendo manifestada tanto através de um rebaixamento da visão, que não se resolve com a utilização do óculos, como algo mais qualitativo. Ofuscamento das luzes, alto incômodo por conta da radiação solar. Então, são questões mais subjetivas, que a gente muitas vezes observa no cotidiano, até com pacientes que trocam sistematicamente com o óculos e não têm condições de se adaptar. Em geral, porque é algo qualitativo e não algo de natureza quantitativa. O tratamento da catarata é um tratamento cirúrgico, com a remoção desta lente opacificada, através de um processo chamado facoemulsificação, onde nós comemos o cristalino através de uma ultração. E, além disso, nesse ato cirúrgico se implanta uma lente trocular, que visa justamente recompor o poder dióptrico do cristalino que foi retirado. E é uma oportunidade, muitas vezes, para a gente até ofertar para aquele paciente que ele possa ficar livre dos óculos. Tanto que a cirurgia de catarata hoje, moderna, é entendida como uma cirurgia faco-refrativa. Resolve a catarata e deixa o paciente sem necessidade de óculos. Olha, como todo procedimento cirúrgico, a recuperação da cirurgia de catarata tem que ser examinada com cautela, porque, muito embora a evolução seja muito boa, quando o procedimento é simples, nós temos que levar em consideração algumas outras coisas. Em geral, idade do paciente. Por quê? Porque os pacientes mais idosos têm a córnea um pouco mais envelhecida. E, portanto, para você retirar um cristalino que nessas pessoas já é mais duro, com uma córnea que não tem tantas células, você pode apresentar um edema de córnea que posterga a evolução da recuperação. Mas, em termos gerais, é um procedimento que é feito dentro de uma natureza ambulatorial. O paciente, ele praticamente faz a cirurgia e vai embora. Em geral, pode ser feito através de anestesia local. E, portanto, não é necessário a solicitação de muitos exames. E isso tudo ajuda para que a recuperação seja muito pronta e muito rápida. Não existe tratamento da catarata através de colírio. Todo tipo de imensão, aquilo que foi até hoje criado, não se mostrou efetivo na reversão ou no impedimento da progressão da catarata. Então, não existe uma medicação tópica que impeça ou que melhore a visão para quem tiver catarata. Veja, são medidas gerais. Eu diria que nós temos que lembrar da influência da radiação ultravioleta. Eu diria que a gente tem que lembrar a interferência de certos medicamentos que nós utilizamos e que tem repercussão no olho, como é o caso, por exemplo, do corticoide. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue, de certa forma, retardar. Agora, o fator genético, ele é muito importante na evolução da catarata. Portanto, as medidas que nós temos são medidas gerais, mas efetivamente medidas paliativas e não resolutivas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.